Envenenado Envenenado Convido B comunidad Póng uncle Envenenado De la Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, pega o pato É o nome da música, né? Vamos em frente Manda um abraço A turma que está sempre curtindo a gente aqui É um prazer mesmo estar com você Meus amigos A você, aquele abraço Quando você estiver Alô Márcio Leico, Márcio Leico que está lá na Bolívia Está aí curtindo o nosso programa Hoje é segunda-feira Que se ele estivesse aí Na cidade de Cuiabá Mas está lá Na Bolívia Está curtindo o nosso programa Mas aqui também um abraço A turma que está aí no Facebook Que está aí curtindo o nosso programa É sempre bom É maravilhoso estar com vocês Aqui manda um abraço A nosso amigo Armando Feitosa Está aí curtindo o nosso programa Está aí em Vinhedo, né? Também aqui Michel Alô Michel Siqueira Michel Siqueira Aqui pertinho de nós Também curtindo o programa Show da noite Alô Patrício Alô Patrício Alô Mip Neus Mandar um alô Para Alô Mip Neus É É Meu esporte Deu no Santa Cruz Mas não foi fácil não Não foi fácil não Para a fase Para o Santa Cruz Aí O esporte Venceu Mas Não convenceu muito não Meu caro Alô Mip Neus É coisa do futebol Muito bem Falar em futebol Em breve Vamos estar aqui Com o programa Esportivo O programa Esporte Show Estreia na próxima Segunda-feira Com a apresentação José Orlando E convidados Para vocês Aí que gostam de futebol Vão curtir muito E nós vamos trazer aqui Para você Muita coisa boa Alô também É A Mando Feitosa Está lá em Vinhedo São Paulo Curtindo Ao nosso programa É só alegria Vamos Vamos trazendo música Para você curtir Meu amigo Minha Amiga Quem vem aí Quem vem aí Agora É É a Formiga 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 de Formiga de Estalo Olha o nome da banda aí Formiga de Estalo Para vocês conhecerem Vários músicos Você lembra De Zé Paulo Muita gente Não lembra não O que está curindo aí Mas Você que tem Associação dos seus 45, 40 anos Lembra de Zé Paulo Aquele baiano Que cantava demais A música Do Ralo Pinto Lembra do Ralo Pinto Vai ser tocado agora aqui Pela Formiga Formiga de Estalo Vamos lá Vai por fim Vamos ralar o Pinto Aê moçada Formiga de Estalo A Tua Na Pedradinha Do Corró Vai Vai Vou começar E Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar De Raro Pinto De Raro Pinto De Raro Pinto Raro Pinto De Raro Pinto E tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, tá beleza, tá beleza E rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca Rala a budinha, rala a budinha, rala a budinha, a budinha E tá legal, e tá legal, e tá legal, tá legal, tá legal No coqueirinho, no coqueirinho, no coqueirinho, no coqueirinho E mexa mais E tá gostoso No narizinho E vai subindo E vai descendo, vai E vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai E rala o pinto E rala o pinto E rala o pinto, rala o pinto E rala tchaca E rala tchaca E rala tchaca Papai mamãe E tá beleza E tá beleza, e tá beleza, tá beleza, tá beleza E tá legal, e tá legal, e tá legal, tá legal Vou terminar, vou terminar Não para, não para, não para Vai, 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 vai Pois é, como vocês sabem, o nosso programa é trazendo músicas do passado pra você curtir aqui, né? As músicas do passado e alguns cantores novos que nós temos aí, que não faz sucesso na TV, faz sucesso aqui na internet, né? Com certeza, alô Luiz Américo, nosso amigo Luiz Américo lá em Brasília, tá curtindo o nosso programa, abração pra você, grande Luiz Américo, eita, manda um alô, um abraço pra o prefeito Manu, o meu prefeito Manu, o meu prefeito Manu, diz assim, o Vídeo Matheus, o seu prefeito, eu não, né? Mas não tem nada contra o Manu, não tem nada contra nenhum político de custódia, como pessoa não, mas como administrador sim, cada um tem, tem, é, é, suas escolhas, tá? Bom, agora vamos aqui, trazendo música pra você curtir, e quem vem agora, de Minas Gerais, para todo o Brasil, sabe quem vai cantar agora? Arimateia, Arimateia, de Minas, cantando aí, rapadura nela. Ela é bonitinha, ela só tá magrela, eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela, vai ficar fofinha, uma cinderela, eu vou dar um trago e me casar com ela. Já tomou bomba, vitamina, não adiantou, mas desculpa, foi em tudo em que adotou, eu descobri uma média de sua cura, peguei a cana, preparei a rapadura, rapadura nela, rapadura nela. Vai ficar tão linda, rapadura nela, rapadura nela, vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela. Ela é bonitinha, ela só tá magrela, eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela, vai ficar fofinha, uma cinderela, eu vou dar um trago e me casar com ela. Já tomou bomba, vitamina, não adiantou, a vez consulta, foi em tudo em que adotou, eu descobri uma média de sua cura, peguei a cana, preparei a rapadura. Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, vai ficar tão linda, vai ficar tão bela. Rapadura nela, rapadura nela, vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela. Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, vai ficar tão linda, vai ficar tão bela. Rapadura nela, rapadura nela, vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela. Opa! Rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, rapadura nela, vai ficar tão linda. Rapaziada, agora vamos aqui trazer os comerciais rapidinho, que eu volto já já, é rapidinho mesmo. Atenção, passando pela BR-232 em Custódia, visite o restaurante do Orlando, o melhor da cidade. Aqui a diferença está na qualidade das refeições, café da manhã, almoço e janta, comida de excelente qualidade, ótimo atendimento, ambiente agradável. Aqui você se sente em casa, venha para o restaurante do Orlando, você vai gostar. Avenida Gerson Gonçalves de Lima, oitocentos e oitenta e cinco A, BR-232, Custódia, Pernambuco. Delivery, contato oito sete nove noventa e oito zero um oito nove trinta e três. Olá amigos e amigas, vamos falar aqui sobre Rossi Motos? Rossi Motos, peças e acessórios para a sua moto, vendas no atacado e no varejo. Na Rossi Motos também tem oficina energética, você que está precisando consertar a sua moto, vem para cá, traz sua moto, que eu tenho certeza que você vai gostar de consertar na Rossi Motos. Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos. Rossi Motos fica localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, BR-232, aqui na cidade de Custódia. Ligue oito sete três oito quatro oito vinte e treze. Rossi Motos, o jogo da sua moto. Com feito com o mention da Rossi Motos, o outro heldado. LLEGENDO, You are Elk. Que Elegrado. Bom dicione Los leading Nosíbrio Porque Se Des Stephanie Will с pela felicidade brasileira, através da Aérea Turismo, e também vai fazer um turismo, né, como aí, com o nosso amigo Roberto Guerra. Aérea Turismo tem passagem aérea, tem muito mais para você. Vem reservar sua passagem, seu hotel, o que você quiser, né, aqui na Aérea Turismo, vem aí para você. Lembrando que a Aérea Turismo é parceira de várias outras empresas, né, como a CDVC, a Azul e outras, mas a LF Turismo levando você ao Brasil e ao mundo. Ligue 879-9678-8178, eu falo aqui para você, de LF Turismo. Muito bem, amigos, estamos aqui juntinho, este é o programa que anima você, né, é o programa Show da Noite, que é anunciar, você só tem a ver aqui, nós temos aqui, o seu anúncio, o seu anúncio, será anunciado aqui no programa Show da Noite, Momento da Seressa, também no Show do Brega, Show do Brega Retrou, que vai ao ar aos domingos, e você também terá aqui, dentro de, é um pacote completo, o seu anúncio, né, nós colocamos aqui, a sua logomarca, em todos os sites da Rádio Jornal do Brasil, também no portal Jornal do Brasil, né, para você, é, ficar realmente conhecido, não só em custódia, mas no mundo. Vamos juntinho, vamos trazer música para você curtir aqui, meu amigo, minha amiga, é, por fim, por fim, por fim, deixa eu ver aqui, por fim desmantelado, canto agora para você, tem cabaré esta noite. Alô, Divaldo Marques! Atrazinho! Olha o pipoca aí, mano! Hoje tem, viu? Riba! Os teus pais não me aceitem em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na palada, vou partir, vou tecer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco, e não importa o que diga, eu não vou mais voltar, adeus, curta a sua vida, eu vou continuar, agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos. E tem cabaré esta noite, tem cabaré esta noite, e tem cabaré esta noite, tem cabaré esta noite, e tem o que aqui? E tem o FD esta noite, oi! Bora, meu guita, vai do solinho, vai, vai! Joga pra cima, se é pouquinho de mantelo, arroba, pouquinho de mantelo, corre lá! E os teus pais não me aceitem em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na palada, vou partir, vou tecer, entrasar no rolê, você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje o nosso amor acabou, já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco, E não importa o que diga, eu não vou mais voltar, adeus, cuida a sua vida, eu vou curtir, e agora eu tô solteiro, eu vou lhe dar pra todos. Vem cabaré esta noite, ui! Ai! Vem cabaré esta noite, e vem cabaré esta noite, E tem o UFD esta noite, e tem o UFD esta noite, e tem o UFD esta noite, ui! Ai! Tem o UFD esta noite, chama! Céu de mantelo, mais abanjado no Brasil, já confira e mantelo, chama o UFD, E tem o UFD esta noite! Hora certa, tem o apoio das Goiabatas Tâmbaú, a melhor Goiabata do Brasil. 21 horas, e 20 minutos. Vamos em frente com o nosso programa, é o programa Chute da Noite, e pra você, meu amigo, e pra você, minha amiga, se alegrada, pra você dançar à vontade, vai afastando aí do bom da casa, vai dançando aí com a sua esposa, é com quem você quiser, agora vou trazer mais uma música, e agora sabe quem vai cantar, essa música é de sucesso no momento, cantada aí por outro cantor, Daniel Trindade, cantando Coladinho, Coladinho, do Zé Paquira Música. É pra dançar, vem gostosinho, vem com o UDT, repertório novo, o original de Manaus, pega! e toda vez que eu sinto o seu perfume, hum, 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 eu morro de vontade de fazer amor, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá? e sempre que eu te vejo, me sinto nas mães, tô, 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 e tu és uma arte que Deus desenhou, agora prepara o refrão, vem, 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 minha deusa, a pé desarrumada é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira, nasceu pra mim pra ficar coladinho, 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 Minha deusa, a terra desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E vem na sábia sozinho, coladinho Quando é ter dois talários pra cá, bebê Se é Batucada Produções, bora meu netão, aí a moral E toda vez que eu sinto o seu perfume É Batucada Play, é Batucada Play Morro de vontade de fazer amor E sempre que eu te vejo me sinto nas mãos Eu morro de vontade de fazer amor Minha deusa, a terra desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, a terra desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho E a terra desarrumada é perfeita Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Cabo de motos, manas, ora, ora, ora E a terra desarrumada é perfeita E a terra desarrumada é perfeita Vamos em frente, não podemos parar Vem aí pra cantar pra você Boca a boca, cantando Beijinho na boca do Beto Marrola Beijinho na boca Gostoso, doce e mel Meu amor, o que será? Horta, morre, quebra Garotinha, com o bobo arrebitado Vem, e eu vou te ensinar Isso vai dar pê, viu? Tremissão Ai, 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 perenque Que tiro e gostoso João Filho, solquente, dovidoso Toca, toca, perenque Senhorita, você vai gostar Bebe o Celacinho, Júlio Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Todo mundo tem Um bebo lá na cor Vem, tia, sem sabor Tá ficando, tá gostoso E é nessa que eu vou Beijinho na boca O que será? Que paquetinha Garotinha, meu boboa Revitado, vem E eu vou te ensinar A dançar, peraí Ai, 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 peraí Que tiro gostoso A balançar, peraí Toca, toca, peraí Senhorita, você vai Queira, queira, queira Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Todo mundo vem Pego lá na flor Vendi o seu sabor A ficando tá gostoso E é dessa que eu vou Ai, 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 merengue Que tiro gostoso A balançar Toca, toca, merengue Senhorita, você vai Gostar Bora, Bruno, bora, Bruno Ai, 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 merengue Jovem sal quente Tinha o gostoso A balançar Toca, toca Poxa minha Poxa minha Pego no Itá Você vai gostar Oh, oh Oh, Didi no Cimento da Sal Tá todo mundo aqui gostindo Com a razão da outra boca A coxa Didi no Cimento da Sal Essa coisa de verdade Muito bem amigos Vamos aqui a data comemorativa de hoje Pra você que tá aí curtindo o nosso programa É sempre uma alegria estar contigo É bom demais Olha, hoje nós estamos aí no dia 22 de setembro Estamos há 22 dias do ano 22 dias do mês Mês de janeiro Então, faltando aí 265 dias para acabar Dois mil e Vinte Dois mil e vinte e quatro Vem aí as eleições municipais Tenho certeza que você vai Votar certinho, né? A consciência de que Vê o que tá errado pra mudar, né? Brasil Aniversário do município de São Gonçalo Rio de Janeiro E aniversário também do município de Guaragá Guarami Como é? Como é o nome aqui? Rapaz Guaramiranga Guarapiranga Olha o nome da cidade Guarapiranga Lá no Ceará E você aí que tá aniversário hoje Hoje também É o seu aniversário Meu amigo Minha amiga Parabéns pra você Parabéns 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 pra você Vamos Vamos que vamos Este é o programa animado É um programa diferente Pra você dançar Quem canta agora Na nossa programação No nosso programa Sabe o que vai cantar agora? É Teatro Silva Cantando Aí pode Aí pode Arroça, filho Não for razão Aí pode Eita galera Aí pode Aí dança forró E a mão E a mão Faz o que pode E não pode Pode não E a mão E a mão E a mão Aí pode Aqui E pode Aqui E não pode Aí pode, aí pode, aqui não pode, ali pode, aí também pode, aí pode, aqui não pode Olha a rapa, o francilão, hein, a rapa, vamos lá Ê, moleque doido Essa é a minha galera, meu povo Ê, bicho doido Vê se mete o dedo, se não tem, se mete a mão, tira a mão, faz o que pode, que não pode, pode, então Se mete o dedo, se tira o dedo, se mete a mão, tira a mão, faz o que pode, que não pode, pode, então Aí pode, aí pode, aqui pode, aqui não pode, por aqui, por aqui não pode, por aqui, por aqui Jovem é quem pode aí Aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode Aí pode, aqui pode Segura a galera do rei de janeiro 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 Nosso amigo Ronaldo Silva Vereador Ronaldo Silva de Petrolina Vereador Elismar Elismar também está sempre curtindo aí A nossa programação lá em Petrolina Vereador Elismar Grande Elismar E aqui vamos em frente trazendo muita emoção para você Um alô abraço também ao Vander Amaral em São Paulo Quem está curtindo também aqui o nosso programa Graziella Moraes lá no ICÓ no Ceará Beleza Vamos juntinho Vamos que vamos amigos e amigas Você aí que está ligadinho no programa Programa Está só no início Tem muita coisa ainda aqui Então vamos trazer aqui mais um musical Para você curtir legal O último desse bloco Pede aqui quem canta é a banda variação do forró Obrigado Pelo carinho de cada um de vocês E pela participação Aqui com variação do forró A gente agradece E sucesso Para esses meninos aí E para todos nós Obrigado galera Pelo carinho de cada um de vocês Vamos se apaixonar Mais sucesso Viu Valeu das coisas meu velho Deixa comigo agora Agora com você Netão Viu Obrigado aí meu velho Obrigado você meu velho Vamos simbola Deus abençoe Simbola a China na percola Salve Chiquinha Dizia Gilmar gravando tudo ao vivo E essa aqui vai para o irmãozinho lá no Rio Grande do Norte É para você Nilton Pegui aki Pegui aki Minina Pegui aki Pegui aki Minina Pegui aki Pegui aki Pegui aki Minina Pegui aki Pegui aki Pegui aki Pegui aki Mas o favor não pense que é sacanagem Estou falando do meu coração O boquinha está batendo de verdade Só em vencer não fica arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Estou apaixonado de montão Bota a mão aqui e pegue no meu coração Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Menina, pegue aqui Alô, Gilmar! Pega na cabeça, pega no compasso Pega na cabeça, pega no compasso Cabeça, compasso, cabeça, compasso, cabeça Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Alô, Maci Produção, meu velho! Abraço, viu? Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Mas o favor não pense que é sacanagem Estou falando do meu coração Porque ele tá batendo de verdade Só em pensar eu fico arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Estou apaixonado de montão Bota a mão aqui e pegue no meu coração Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Quebra tudo, meu filho! Chega! Que mais sucesso! Pois é, pegue aqui É o nome da música, né? Bom, vamos aqui rapidinho Ao intervalo comercial E voltamos já já Sai daí não, que é rapidinho mesmo, né? Olá, meus amigos Olá, minhas amigas Todas as palavras aqui sobre o agricultura e de paz, artista, o Vitória tem, o Vitória tem, há com a paz. E se você, que está aí, reforma na sua casa, está precisando, está subindo bem-vindo, bem-vindo mesmo, procura a com a paz, que há com a paz, que é mais difícil para você. E você, prefeito de Vitória, você, prefeito de toda a região, está precisando de uma reforma nas praças, precisa mandar uma grana nova no seu ministério de novo, há com a paz, mas tudo isso para você. Há com a paz, é só você ligar nesses telefones aqui, veja aí. Você liga e fala com Adel, ou com a paz. Há com a paz, vai estar nisso, que o Vitória tem, é aqui, na cidade de Vitória. Um grande abraço, e até a próxima. Vá, Deus, Amigos! Olá, Amigos e Amigas! Está na sede de a minha companhia aí, é o que é beleza! Quero dizer que a vocês, Cristônia, nem, nem vá, nem vá manter um cabelo. É, a parácia mais polária da Cristônia, se eu vi, nem vá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mercadão Que Bom, um show de economia. Aqui você encontra os melhores produtos do mercado, os melhores preços e muito mais. Vem para o que bom e economize muito mais. Rua, Dr. Manuel Borba, Centro de Custódia. Meu amigo, minha amiga, está pesquisando o melhor frango. O melhor frango da família, o melhor frango da família da cidade é da Marra-Vila. Marra-Vila, Marra-Vila. Lá, você também vem com a minha boca, óculos, em uma outra bem-vinda, ministro de primeira, com a unidade, com o senhor, que é a Marra-Vila, meu Deus. Vai lá para você. Vem, Marra-Vila. Aqui vem o melhor frango da família da cidade. Marra-Vila, na Avenida de Bom-Vila, centro de Custódia. Vem cá. Muito bem, amigos, estamos aqui de volta. Este é o programa Show da Noite. É o programa que anima você. Alô, Marcos Cleito, lá em Santa Rita do Araguaia. Está aí curtindo o nosso programa também. O André Baral está em São Paulo, né? Então, vamos juntinho. Alô, doutor Jânio Queiroz, lá em São Luís, no Maranhão. Também curtindo o Show da Noite. Vamos trazer aqui música. Alô, também, cena tecladista, aí no Bairro da Redenção, curtindo o nosso programa. E agora, Costa Viana canta para você. Aliás, toca, né? Costa Viana. Música Vai envenenar, vai envenenar. Música Encerrar o seu tempo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Rala, rala o biscoito da bolacha 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 Sucesso de Flávio Pizarra Quente Alô Pitanga da Estrada, na Paraíba Rala, rala o biscoito da bolacha 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 Rala o biscoito da bolacha Rala o biscoito da bolacha Rala, 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 rala o biscoito da bolacha com a musiquinha foi feita o Zé Regis faz o conhecido com o Zé do Povo costalha estabilou pelo que aconteceu quando chegou a notícia o Zé do Povo morreu deixando muita saudade para todos os amigos seus era um homem querido, era um homem de bem era um homem honesto, não fazia nada bem ele comandou custódia, já foi prefeito também com a morte do povo, com a morte do Zé do Povo ele foi paternidade mas ele deixou custódia, todo mundo com saudade mas ele deixou custódia, todo mundo com saudade a gente foi uma guerra de peito, o Zé do Povo morreu a gente foi uma guerra de peito, o Zé do Povo morreu mas quem comanda custódia é manduca o filho o Zé do Povo morreu mas quem comanda custódia é manduca o filho o Zé do Povo morreu perfeito manduca o Zé do Povo o morreu perfeito manduca é filho de Zé do Povo o Zé do Povo morreu perfeito manduca o Zé do Povo morreu a morte do Zé do Povo morreu ele comanda custódia, sim de bem era um homem honesto, não fazia nada bem ele comanda custódia, já foi parecido também A morte de Zé do povo, ele foi para a eternidade Mas ele deixou custódia, todo mundo com saudade A morte de Zé do povo, ele foi para a eternidade Mas ele deixou custódia, todo mundo com saudade A gente foi uma guerra de peca, que o Zé do povo morreu A gente foi uma guerra de peca, que o Zé do povo morreu Mas quem comanda custódia, não nunca o creio, sim Mas quem comanda custódia, não nunca o creio, sim O meu prefeito, o Manu, é filho de Zé do povo O meu prefeito, o Manu, é filho de Zé do povo Eu lá voltei em você, e eu vou votar Eu lá voltei em você, e eu vou votar Está aí o índio José Virgolino cantando para o saudoso Zé Edras Era o popular Zé do povo, não é? Vamos juntinho, vamos com o nosso programa Vamos aqui dançando aí Vai dançar agora a última desse bloco Quem canta é Josimar Costa A cabritinha Alô Roberto, o Roberto gosta da cabritinha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite E eu fui criado igual fiz a rejeitado Mamei vaca, sei tudo que tinha peito Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado Hoje cresci e ganhei uma cabritinha Agora vivo mamando nos peitos da danadinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Eu quero mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que quero porque a cabritinha é minha A cabritinha gosta de comida quente Dorme em cama igual a gente Gosta muito de luxar Ela adivinha a hora que eu estou chegando E vai logo preparando os peitos da danadinha E eu mamar nos peitos da cabritinha É nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mas eu quero mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que quero porque a cabritinha é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu fui criado igual fiz a enjeitado Mamei vacas em tudo que tinha peito Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado Hoje sou grande, arranjei uma cabritinha Agora vivo mamando nos peitos da cabritinha Mas eu quero mamar nos peitos da cabritinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Eu quero mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que quero porque a cabritinha é minha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Eu quero mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que quero porque a cabritinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Ai eu quero mamar nos peitos da cabritinha Eu quero mamar nos peitos da cabritinha, mano, a hora que quero, porque a cabritinha é minha Nossa, o programa, sai daí não, que é rapidinho mesmo, né, é bem rápido Internet de primeira qualidade é Megalink, a Megalink tem qualidade e compromisso com você Vem pra Megalink, você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima, bairro, Redenção, ligue 87 981 30 49 49 Garra Segurança Mais segurança em sua festa, em seu evento Contrate, garra segurança Ligue, 87 996 41 13 51 ou 87 996 36 81 05 Fale com Emerson Beta Mercearia, tudo em estivas e cereais Também vende, rações para animais Ótimos preços, excelente atendimento Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção Custódia, Pernambuco Eita coxinha, eu tô numa broca tão grande Tô precisando de um advogado, coxinha Quem é que você me indica? Ah, doquinha, se preocupe não que eu tenho um amigo Pense num advogado Esse eu conheço há muitos anos É uma capacidade É o doutor Jânio Queiroz Lembra dele não? Lembro sim Pois é, o doutor Jânio Queiroz Não tem o que tesourar O homem sabe tudo Você pode jogar a Constituição pra cima Código Penal, Código Civil Na página que cair, ele entende tudo É ou não é, doquinha? E assim, coxinha Aliás, doutor Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado Era pra ser juiz Juiz não Ministro da Justiça Aliás, era pra estar na ONU Resolvendo problemas internacionais É ou não é, doquinha? Abraço, meu querido advogado Jânio Queiroz Um caminhão carregado de habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é, doquinha? E assim, coxinha Muito bem, meus amigos Esta é a última parte do programa E você vai dançar muito Só músicas pra você curtir Pra você dançar Dança e balance Música do Beto Barbosa É cantada aí por Forroquizo Carrega a mãozinha pra cima Carrega todo mundo assim Graça a energia pra gente Isso é forroco só, meu filho Vai deixar aí Galera do Paredão Carro de lixo Cusquinha amarelinha E o fantasmão Bota pra estoura aí, meu filho Isso é forroco só Balance no mato do vencer Balance com o bebê Cê precisa conhecer bem Meu meu prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Meu vinho é do lado a lado Vivo e forte com você Vinte e duas horas E seis minutos Vem bailar comigo Vem, minha paixão E dança e balance Dança e meu bem Eu estou com você Não te troco por ninguém Yeah, 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 yeah E dança e balance Dança e meu bem Eu estou com você Não te troco por ninguém Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Bolsinha pra cima Olha a sua pessoa Oh, 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 oh Vivo e promoções Foque só Ao vivo Agora vem, agora vem, agora vem Ai, ai Venha, 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 venha Venha, 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 venha Eita, puta gostou Balance, macro vencer Balance com beber Você precisa conhecer Vim meu meu prazer Eu vou por tudo o teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando um lado ao lado Fim forte com você Você é minha deusa, amiga musa Minha loucinação Vem, vai lá comigo, vem Minha paixão Então quero vir assim, ó E dança e balança Dança e meu bem Eu estou com você Não me troco por ninguém Yeah, 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 yeah E dança e balança Dança e meu bem Eu estou com você Não me troco por ninguém Yeah, yeah, yeah Bolsinha pra cima Nossa energia Seque só Muito bem Muito bem, tá aí Dança e balança Música do Beto Barbosa Que é pra você recordar o passado, meu amigo Vamos juntinho Esse é um programa diferente Esse é um programa que anima você Lembrando que o programa show da noite Vai lá nas segundas e nas quartas-feiras agora, né? Segunda e quarta Show da noite Sábado tem Momento da Seresta E domingo tem Show do Brega Retro Vamos sair em frente Trazendo muito mais música pra você curtir Agora o Pancadão da Pisadinha canta pra você Alô meninas O Pancadão, Pancadão da Pisadinha Vambora lá, vambora lá sim Vai, vai Vou começar, vou começar Vou começar, vou começar, vou começar E ralo o pinto 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 E tá beleza 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 E rala a tcheca, e rala a tcheca, e rala a tcheca, e rala a tcheca, e rala a tcheca Rala a bundinha, rala a bundinha, rala a bundinha, rala a bundinha E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal E o coqueiro no coqueirinho, no coqueirinho, coqueirinho, coqueirinho Carre de mão, ó, carre de mão, é, carre de mão, carre de mão, carre de mão E deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais E tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso O narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho E vai subindo, e vai subindo assim, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo E rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto E rala a tcheca aí, e rala a tcheca aí, e rala a tcheca, rala a tcheca, rala a tcheca Papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe Rala a bundinha sim, vai rala a bundinha, rala a bundinha, a bundinha E rala a tcheca aí, e rala a tcheca aí, e rala a tcheca, rala a tcheca, rala a tcheca E tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal Vou terminar, ó, vou terminar, não para não Vou terminar, vou terminar, vou terminar Vou terminar, vou terminar, vou terminar Vou terminar, segura lá, segura lá Ó, 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 ó Alô, Playboiçada! Ivanildo Soares cantando, aqui a música do Ivanildo, vira o Zói, vira o Zói, sim, olha, não vai confundir a letra da música, rapaz, vira o Zói, canta, Ivanildo! Eu já não sei de pular muros, de me esconder no banheiro, no armário o dia inteiro, por causa dessa mulher, a nanada eu vou de cama, todo dia eu não reclamo, só quer viver numa cama, isso vai me enlouquecer, se eu saio, ela me liga, não me importa, eu não tenho hora, eu tô ficando só bagaça, essa mulher tá me matando, não chega lá em casa, abre a porta e lá vem ela! Ai, amorzinho, vamos virar o Zói? De novo, mulher! Vira, 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 vira o Zói, essa menina só pensa em virar o Zói, vira, 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 vira o Zói, 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 vira o Z Eu já cansei de pular muro, de me esconder no banheiro No armário o dia inteiro por causa dessa mulher A dona demora e cama todo dia não reclama Só quer viver numa cama, isso vai me enlouquecer Se eu saio ela me liga, não importa, não tem hora Tô ficando só uma garça, essa mulher tá me matando Longei lá em casa, lá em porta e lá vem ela Ai amorzinho, vamos virar o zói De novo mulher Vira, 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 vira o zói Essa menina só pensa em virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa taradadada, vira, vira o zói Vira, vira o zói Essa menina só pensa em virar o zói Vira, 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 vira o zói Essa gostosa só pensa em virar o zói A sua rádio Olha o balançado, olha o balançado Brato de forró E vira, 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 vira o zóio E essa menina só pensa em virar o zóio Vira, 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 vira o zóio E essa tarada tá virando o zóio Vira, 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 vira o zóio E essa menina só pensa em virar o zóio Vira, 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 vira o zóio E essa gostosa só pensa em virar o zóio Vira, 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 vira o zóio Essa menina somente vira, 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 vira E essa tarada só pensa em virar os olhos Vira, 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 vira Essa menina somente vira, 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 vira E essa gostosa só pensa em virar os olhos Ecrã, que chuporró, volume 3 Sai da frente, cidadão Sai da frente que lá vem poter Pois é, vira, 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 vira Não me dá música, vamos continuando Trazendo aí a penúltima da noite Pra você dançar legal, quem vem agora Sabe quem vai cantar agora Forró, cintura de bola O casal apaixonado De lanche vermelho ela tá me esperando Ai tô amando, ai tô amando De lanche vermelho é cabelo suado Ai tô chonado, ai tô chonado Vem de mim Ela faz tudo pra mim O que eu quero que eu mando Ai tô amando, ai tô amando Eu faço tudo pra ela que nem pão mandado Ai tô chonado, ai tô chonado Ela faz tudo pra mim O que eu peço, o que eu mando Ai tô amando, ai tô amando Eu faço tudo pra ela que nem pão mandado Ai tô chonado, ai tô chonado Ela faz o meu gosto E eu gosto dela Vem que é gostoso Meu amor, mas ela É presente, é buqueiro de flor Que eu dou pro meu mozinho Em troca disso ela me dá amor Daquele bem sapatinho De lanche vermelho ela tá me esperando Ai tô amando, ai tô amando De lanche vermelho é cabelo molhado Ai tô chonado, ó De lanche vermelho ela tá me esperando Ai tô amando, ai tô amando De lanche vermelho é cabelo suado Ai tô chonado, ó Impressão Olha o piseiro Vai, vai Riguita, que diguita Bora calugre Olha o que eu para De lanche vermelho ela tá me esperando Ai tô amando, ai tô amando De lanche vermelho é cabelo molhado Ai tô chonado, ai tô chonado De lanche vermelho ela tá me esperando Ai tô amando, ai tô amando De lanche vermelho é cabelo molhado Ai tô chonado, ó Eu faço tudo pra você Ela faz o meu gosto E eu gosto dela, sei que é gostoso Meu amor, mas ela é presente, é buquê de flor Que eu dou pro meu mozinho Em troca disso ela me dá amor Daquele bem safadinho De lanche vermelha ela tá me esperando Aí tô amando, aí tô amando De lanche vermelha, cabelo molhado Aí tô sonado De lanche vermelha ela tá me esperando Vai De lanche vermelha, cabelo molhado Aí tô sonado, aí tô sonado Puxa pra curar Cobra do sol, se é chum Tá lindo, sol, produções Bora gaúcho Segura o bico, olha o suí O pancadão da Bahia Muito bem meus amigos, tá aí você tá curtindo mais um programa Mas chum da noite, que alegre imenso está contigo Então, olha só Nós tivemos o programa Chum da noite, né? Com essa apresentação normal Como a gente apresenta sempre Mas a partir de quarta-feira Vamos ter aqui entrevista Algumas pessoas É, o pessoal do comércio Também do É, da música Do esporte E a gente vai fazer aqui uns programas diferentes pra você Com comunidades especiais Tá? Bom, vamos trazer aqui a última da noite Pra você curtir Canta Costa Viana Toca Agora Costa Viana Canta pra vocês agora No programa Chum da noite É a última É a última Põe envenenar Põe envenenar Põe envenenar E ser Acesse Põe envenenar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua noite mais gostosa Show da noite Isso é rápido seco Pois é amigos, aqui ficamos com o programa de hoje Foi bom demais estar com vocês Até agora Muito grato pela audiência Que Deus abençoe a vocês E a família de vocês Até quarta-feira Se Deus quiser Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau